E não podemos deixar de esquecer, né, e de lembrar também, né, que os atores, né, Mil Supaciti, Tumpacorne e o elenco também de Pit Baby chegaram no Brasil nesse finalzinho aí de semana e causou alvoroço para os fãs de BLs. Então vem comigo para ver algumas imagens e também uma entrevista, né, que os atores Tune e o Mil fizeram ali para a revista Ken. Então vem comigo. O Brasil recentemente recebeu a visita de alguns dos maiores nomes, né, os grandes nomes do universo BL, incluindo, né, os nossos renomados atores Tumpacorne e Mil Supaciti, além também das revelações, né, que foram os atores da série Pit Baby. A chegada desses talentos no país foi ali, né, um plantão nosso do Aigo, para quem acompanhou, a gente teve ali, né, a cobertura da chegada desses atores aqui no nosso canal. E também, né, a revista Ken teve a oportunidade de entrevistar o Mil e o Tum, trazendo ali à tona, né, importantes assuntos e também discussões sobre a comunidade LGBTQIAP+. Durante essa entrevista à revista Ken, o Tumpacorne falou sobre a sua visão pessoal e o apoio à comunidade LGBTQIAP+, destacando aí a sua experiência, né, de crescer em um ambiente bastante diverso. Ele disse o seguinte, Eu cresci pessoalmente vendo pessoas iguais. Sim, eu torço pela igualdade e acredito que não importa quem você seja, seja sua pele, preferência, sexo, orientação ou religião. Todos nós podemos ser diferentes. E isso é o que é certo para o mundo. O Tum também, ele ressaltou a importância, né, de defender o que é certo dentro da indústria do entretenimento. Ele disse o seguinte, viu, ele falou assim, Ao entrar na indústria do entretenimento, você está sobre mais holofotes. E eu sinto que é a coisa certa a fazer. Defender o que é certo e o que você acredita e apoiar o que você acredita. Eu estou feliz que a sociedade esteja mudando agora com o crescimento da valorização do individualismo e também da aceitação, permitindo que as pessoas sejam quem realmente são. Do outro lado, podemos dizer assim, o Milson Pacitti, ele completou ali a reflexão do Tumpacorne, né, destacando o seu papel como um observador das mudanças sociais. Ele disse o seguinte, Eu sempre estive atento à sociedade e às comunidades desde que eu era jovem. E até agora vejo que essas sociedades e comunidades estão melhorando a cada dia. É maravilhoso para o mundo ver as pessoas mais iguais e também mais diversas de uma maneira positiva. Eu estou muito feliz que as pessoas estejam buscando pelas séries BLs como um apoio a esse movimento. Quando as pessoas assistem aos BLs, elas se tornam mais abertas à diversidade, completou o Milson Pacitti. Em meio a essa entrevista também, os atores foram questionados sobre as semelhanças entre as culturas brasileiras e tailandesas, viu? O que gerou ali um momento bastante engraçado, um momento bem de descontração. O Tumpacorne, com risos, né, ele afirmou o seguinte, Concordamos que podemos dizer que a Tailândia é o Brasil da Ásia, mas a Tailândia e as Filipinas também compartilham semelhanças culturais. Ambas as culturas são vibrantes e alegres e compartilhamos a felicidade que também se encontra no Brasil. Observamos que a cidade é muito vibrante e as pessoas são extremamente energéticas, falou aí o Tumpacorne. Já o Mil, ele também concordou, né, com essa afirmação de que a Tailândia, ela seria, vamos dizer assim, o Brasil da Ásia, né, um primo do Brasil. E ele disse o seguinte, É meio parecido, as pessoas, até mesmo as árvores, as frutas e a comida também são bem semelhantes, afirmou o Milson Pacitti. Por fim, os atores, eles mantiveram ali um ar de mistérios sobre os novos projetos futuros, né, porque eles foram questionados sobre os novos projetos, e eles tiveram ali um tom de mistério, né. Mas eles deixaram ali os fãs ansiosos e falaram ali um pouquinho do que vem por aí. O Mil, ele revelou que vai lançar uma nova música muito em breve, né, e algo será lançado ainda este ano. Então, fiquem atentos aí pra novidades vindas do Milson Pacitti. Já o Tune, por sua vez, ele mencionou ali que tem uma nova parceria de negócios com o Milson Pacitti, indicando ali novos projetos a caminho. E ele falou ali, né, por favor, nos dêem todo o seu apoio. Falou aí os atores tailandeses. Então, também não podemos deixar de mencionar aqui, né, a chegada dos atores de Pit Baby, que também, né, foram bastante alegres, né. Eles participaram de muitas coisas aqui no Brasil, foram pra alguns lugares. Então, a gente também tem que mencionar aqui toda a participação, né, dos atores aqui no Brasil. E dividir o público, viu. O pessoal ficou bem loucão ali em ir pro Milson Pacitti, depois ir pra Pit Baby, Pit Baby, Milson Pacitti. E teve muita gente que fez os dois, né. Teve gente que já escolheu as duas opções. Se você foi pro evento, ou se você não foi pro evento e queria ir, né, deixa aqui o seu like, comenta aqui também, né, o que você achou sobre a vinda desses atores e de novos atores que vão vir aqui também pra o Brasil. Deixa aqui o seu comentário. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos.